Oi todo mundo! Ai, que saudade de falar com vocês! Me desculpem a Lucy tá atrapalhando um pouco aqui pra me ver, mas espero que aqui é essa área. Estou estudando pra visualizar bem. Como muito vocês sabem, há alguns anos atrás, eu acho que há uns 2, 3 meses atrás, eu postei um vídeo falando sobre como você deve limpar sua limpeza, fazer aquela limpeza básica, aquela limpeza rápida. Pois é. Então agora, eu vim aqui postar um vídeo mostrando como você pode fazer uma limpeza pesada, ou seja, aquelas que você deve fazer sempre, todo mês, e até porque é essencial você fazer pra evitar doenças de pele, conjuntivite, como a que eu peguei, mas que graças a Deus foi super rápida. Enfim, todos esses probleminhas que uma naizine pode causar. E é bem simples, bem fácil, os produtos de limpeza de limpeza são realmente muito caros, muito caros. Então, eles fariam a mesma coisa que essa receitinha aqui, só que o preço deles é muito mais elevado. Então também é engraçado, você pode fazer com as coisas que você tem aí na sua casa. Então o que a gente vai precisar? De um óleo de azeite, um óleo de azeite normal, esse mesmo que a sua mãe usa na sua cozinha. Um shampoo. Eu como no momento, o que eu uso no cabelinho da Chiara, acabou. Então, no momento, eu não sei o que eu uso mesmo, mas eu sempre usei no Shampoo Baby, sabe? Aquele de camunile, etc. Eu sempre usei no cabelinho dela, então era esse que eu usava. Mas como acabou, eu tô usando o 3M, o que eu uso no meu cabelo mesmo, que é Snitch and Tray, que é livre e sedoso. Então, eu tô usando esse mesmo, mas de frequência, shampoos neutros. Shampoos utilizados em bebidas, ok? Tá, não tem que comprar o meu cabelo por aqui. Você vai precisar de uma... Ah, eu adoro esse copinho. Você vai precisar de uma água, que não quente nem fria, morna. E, lógico, seus pincéis. Ah, e um potinho. Um potinho normal. É um potinho que eu faço pra... Se eu tiver que fazer a minha maniquí. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o olhinho. Você vai pôr um pouquinho. Não muito, tá? Uma quantidade mais ou menos assim. Aqui no potinho. A mesma quantidade de Hips shampoo. Shampoo é branco, então provavelmente não vai aparecer. Mas tudo bem. E a água. Com a pontinha de um pincel mesmo, você vai mexer. Alguma colherzinha. Eu tô precisando... Pra ser mais rápida aqui. E a Chiara ali. Ó. Pra formar uma espininha. Quique. Por favor. Você nem dá que seu cabelo arrumado pra aparecer no vídeo. Enfim, gente. Aí, agora... Você vai pegar o seu pincel sujo. Vai mergulhar apenas as setas dele nessa solução. Vai esperar um tempinho. Ó. Por favor. Mais um tempinho. Cuidado. Cuidando ao máximo. Como no outro tutorial. Já expliquei. Pra não subir pra essa parte de metal. E muito menos pro cabelo. Tá? Que pode descolar o seu pincel e não vai ser legal. Então, ó. Aquilo ali baixadinha. Só pra vocês tenham uma noção da sujeira que você tá dando prazer. Tá? Que isso esteja dando prazer. Dando prazer. Então, ó. Passou aqui. Um abatidinho. Um abatidinho. E você vai pegar na sua superfície do seu dente que vai passar. A bastante calma também. Fazendo os movimentos circulares. Você pode fazer na mão também. Não, não é melhor do que eu mostrar pra vocês. Só para vocês verem a sujeira que fica, ó, ele vai fazer bastante espuma, você não precisa forçar ele muito contra a sua palma, para não estragar tanto, para não estragar, mas não tanto, para realmente não estragar as células, nem formar o seu pincel. Então aqui, ó, vai fazendo isso, várias vezes. Aí naquele copinho de água que você tinha, vai dar só uma lavadinha nele aqui, ó, deu uma lavadinha. E agora você vai passar no paninho, para ver. Se você passar ele no paninho, na sua pincel absorvente, e não sair nem um pouquinho de, nem uma sujeirinha, é senão, porque o seu pincel já está bem lindo. No caso, esse aqui eu estou passando, mas ele está saindo, ou seja, ele já está bem lindo. Então, agora que com o bastante cuidado, você vai arrumar ele, pincelar ele, no caso, para ele ficar no formato que ele é. No caso, você vê que é o pincel fofo, então ele tem que ficar bem fofinho. Dessa forma. E agora, você deixa ele secar, ali no cantinho. O ideal é que você não deixe ele no banheiro, porque ele tem que ficar no lugar seco. E o banheiro é o meu maior lugar, mais seco do mesmo. Então, agora eu vou utilizar a esponjinha também. Essa daqui está bem suja. Então, eu vou mergulhar ela aqui, na nossa superfície. Vou deixar absorvendo um pouquinho. Ó, a gente vê absorvendo um pouquinho o conteúdo. E, ó, tiramos o excesso, que já saiu bastante base. E você vai trabalhar de novo na pálmula também. É um pouco mais trabalhoso do que o outro processo, só que a limpeza é mais profunda. Então, principalmente para os pincéis rosto, é bem importante... Quase para o rosto. É bem importante que você faça isso sempre. Pincel, esponja... Então, ó... Vai demorar bastante para limpar, porque, ó... É muita... Muito produto. Ó... Realmente sai uma água bem... Bem na cor da base. Aqui. Então, ó... E você vai repetir nesse processo, até ficar bem branquinho. E pode ter certeza que fica. Ó... Algumas vezes que está ficando muito difícil de sair, ou você tem mais pincéis para limpar, assim como eu... Você pode deixar ela mergulhada na solução... E assim no produto, enquanto você limposou. Só que vou pegar o pincel de leque para mostrar para vocês também. Tem um de olho e um de... De rosto. Vou mostrar para vocês. Ó... Mergulha ele na solução. Deixa de um pouquinho... Cuidando para não ir na parte de metal, muito menos no cabinho de madeira. Ó... Tira o excesso. E trabalha sempre na palma da sua mão. Caso você esteja um pouco... Nojento... Não seria essa palavra certa, mas tudo bem. Porque é do seu louco, né? Mas caso você não queira trabalhar na palma da sua mão, você pode muito bem trabalhar... Numa toalhinha. E é certo. Sem problema algum. É que eu acho que trabalhando na palma da sua mão fica um pouco mais unâmico. Ó... Passa bem para limpar... Tudo. Aí volta aqui no copinho. Tira o excesso. Um... E passa uma palhinha para ver se está limpinho. Se passar limpinho, é só arrumar o formatinho dele. Dessa forma. E você sai para secar junto com os outros na nossa área de secar. Você vai repetir o mesmo processo com todos os seus pincéis, tá? Eu, como sou virginiana e muito pertencionista, Eu gosto de sempre marcar na minha agenda de compromissos. O dia que eu faço, pode sim. Pra até ir no dia certinho, daqui a fim do dia certinho, eu refazer o processo. Bom... Caso aqui, como aqui é a minha, A sua água ficar muito escura, muito suja, muito carregada de maquiagem, Você joga ela fora e refaz o processo. A cada dois, três pincéis, dependendo da quantidade de sujeira que eles estão acumulando. É isso. Espero que vocês tenham notado. O próximo vídeo, com certeza, vai ser de maquiagem. E já está pronto. Que é o vídeo da... Ah, o que que eu falo de cantar? Que é o vídeo da... Deusa Gaia. É. Não sei se você está indo ver. Da Deusa Gaia. Da nossa nova série. Eu estou contando tudo, gente. Você vai contar no vlog? Da nossa nova série de... Ah! Da nossa nova série de maquiagem, que é dentro da mitologia antiga. Ahn... E outra que eu vou explicar no próximo vídeo. Então antes do vídeo da... Ah! O próximo vídeo que eu gravar. Ok? O próximo vídeo que eu postar. Beijinhos! Sem contar o da Gaia, porque ele está pronto. Então não sei como eu falar. Mas o próximo vídeo, depois do da Deusa Gaia. Ok? Então... Beijinhos! Fiquem com Deus. Até o próximo. Todos os meios de comunicação, toda a parte de contatos. Está tudo aqui no box de mais informações. Se inscrevam no blog. Os vídeos nos acompanham aqui. Fiquem feliz! Ok? Beijinhos! Tchau!